Olá! Neste tutorial, você aprenderá a acrescentar um novo questionário na sala do Moodle. Primeiro, vamos ativar a edição. Na semana desejada, vá ao menu Acrescentar Atividades e clique em Questionário. Podemos ver o formulário com os campos do questionário. O primeiro é o campo Nome. Este será exibido na sala. Logo abaixo, temos o campo Introdução, onde colocaremos uma breve descrição sobre o questionário. Abaixo, temos os campos para controle dos tempos. Podemos determinar a data de abertura do questionário, o encerramento, o limite de tempo para a realização do questionário, o intervalo de tempo entre a primeira e a segunda tentativa, e o intervalo de tempo entre a segunda e as outras tentativas. Abaixo, temos as opções para visualização. Temos o campo Questões por Página, o campo Misturar as Perguntas, que permite que as questões apareçam em ordem aleatórias, e o campo Misturar entre as questões, que permite que as opções das questões também apareçam em ordem aleatória. Logo em seguida, temos o campo Tentativas. O campo Tentativas Permitidas permite que um questionário seja respondido diversas vezes pelo mesmo aluno. Ainda existe o campo Cada tentativa se baseia na última, e o campo Modo Adaptativo, que permite ao aluno responder a questão novamente e imediatamente. Depois temos as opções para as notas. O campo Método de Avaliação permite que o professor indique qual o método de cálculo quando existir mais de uma tentativa. Depois, temos o campo Aplicar Penalidade para Cada Tentativa. E o campo Números Decimais nas Notas. Este define a quantidade de casos decimais após a vírgula. Logo em seguida, temos as opções de Revisão, que controla quais informações o usuário pode ver quando ele revisa uma tentativa de resposta. Abaixo, temos as definições de segurança. O campo Mostrar o questionário em uma janela segura. O campo Senha Necessária. E o campo Requer Endereço de Rede. Depois temos as configurações de módulos comuns. Que indica se o questionário está dividido por grupos, se está ou não visível aos alunos, o número de identificação e qual categoria ele pertence. Na sequência, temos os campos para Feedback, que retorna uma mensagem pré-definida de acordo com o desempenho do aluno no questionário. Para terminar as configurações, clique em Salvar e Voltar ao curso ou Salvar e Mostrar. Obrigado. 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 Obrigado.